Esse produto, ele também, ele fixa no painel do seu carro, como isso, ó, tá vendo essa parte aqui de baixo? Isso aqui não é só uma ventosa, ó, aqui tem uma cola. Bem-vindo, meus amigos, a mais um vídeo aí da Heartfest, nosso canal oficial no YouTube. Hoje o produto que eu vou demonstrar pra vocês é um local diferente, ó, não tão na empresa, como vocês podem ver, tô no... Por causa dessa quarentena, então tô fazendo o vídeo aqui no quarto do meu filho, então tem M&M's Kinder pra tudo quanto é lado. É... mas o produto aqui vocês vão curtir, porque eu tô usando ele já faz um tempo e gostei pra caramba. Ele é um suporte veicular... Pra celular, tá? Da Sumex. Modelo S... ZJ08. Tá? Ele tem um puta diferencial, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho hoje no meu carro um suporte original da Samsung mesmo. Paguei acho que 140, 160 reais na época, porque... Eu já tentei de tudo, já procurei aqueles suportezinhos de 10, 15 conto, 20, 50 reais e todos são uma bosta. Cai, não gruda no vidro, agora esse aqui é foda. Curti pra caramba e tô falando que... e tô usando direto. Tá? Aqui tem a medida do dispositivo, ó. Mas eu vou pegar uma réguinha aqui, se eu tiver, uma réguinha quebrada. Deve ter uma régua em algum canto aqui, pra eu demonstrar pra vocês, tá? Então, é bem compacto. Podem ver que ele vem... Ah, ele é barato. E barato pra caramba. Vocês vão ver. Ele vem bem do lado, ó. Tem dois plásticos. Se vocês tiverem interesse em saber o preço, dê uma olhada aqui no link na descrição. Que vocês vão ver o valor do produto, tá? Aqui tem a base dele. Base com ventosa, tá? Essa ventosa, vocês podem fixar normalmente no vidro, no retrovisor. E esse produto, ele também, ele fixa no painel do seu carro. Como isso, ó. Tá vendo essa parte aqui de baixo? Isso aqui não é só uma ventosa, ó. Aqui tem uma cola, ó. E é bem forte essa cola. Bem forte mesmo. Então, mesmo que o seu painel seja poroso ou seja liso, ele vai grudar bem. Mas já aviso uma coisa. Isso aqui é pra você colocar num carro e deixar fixo. Tá? O dia que for tirar isso aqui, é pra jogar fora. Não recomendo que passem pra outro carro. Por quê? A cola perde, né? Perde a fixação, né? Então, como ele é barato, se tiver mais de um carro, então comprem dois. Deixem um em cada carro. E fica tranquilo. Não estraga painel. É só tirar com cuidado, tá? Então, isso aqui vai prender normalmente no vidro, como eu disse pra vocês. Então, é somente colocar lá. Colocar essa parte ventosa que tem uma cola. E abaixar a trava de sucção. Ele trava show em qualquer superfície, tá? Tanto painel, carro, caminhão, o que vocês acharem melhor. E a basezinha aqui de cima, com o logo da Sumex. O produto é muito bem acabado. Arruela de fixação. E tem a haste de abertura, tá? Pra vocês colocarem o celular. Então, é somente abrir um pouquinho aqui, ó. E encaixa. Acha a posição. E gira aqui. Galera, por incrível que pareça, vocês acreditam que eu já achei esse produto pirateado no mercado de outra marca, meu? Acho que umas duas marcas. O produto já é barato. Vende pra caramba. Aí o pessoal ainda vem e pirateia. Pega igual e põe outra marca. Só que sai mais barato por quê? Porque eles usam plásticos de menor qualidade. Então, com o tempo trinca. Imaginou? Você tá andando lá. Seu celular cai, meu. Preju. Esse aqui eu não tive nenhum tipo de problema. Já tô com ele há um tempo no carro, tá? Então, ele vai ficar assim. Ó, tem um iPhone. Esse aqui tem tela de... Acho que é 6.5, alguma coisa assim. Então, não é pequeno. Só colocar aqui, abrir a base, ó. E... Ó, fica chur de bola. Então, os grandes diferenciais mesmo, foi o que eu comentei pra vocês. É o acabamento, que é muito bem acabado. Não faz barulho, não range. Tem um botãozinho aqui. Certo. Veja só. Nossa, meu... O iPhone tá falando comigo. A Siri. Tem um botãozinho aqui, cara, que eu não tinha visto. Nem sei pra que que serve isso. É, realmente, eu não sei mesmo. Nem tinha parado nesse botão. Não sei nem o que que ele ejeta aqui. Será que ele... Ah, peraí. Tô vendo um outro botão aqui dentro também, ó. Deixa eu tirar essa parte aqui pra ficar mais fácil pra gente tá acessando. Pra ver o que que pode ser. Será que ele deixa a parte... Aquela parte ali grudada, né? Não sei. Vamos ver. Agora eu fiquei curioso. Caramba. Eu tava... Desculpa aí, galera. Tava apertando. Preciso soltar. Tá. Vamos lá. Soltou. Certo? Ó. Agora que eu vi aqui, ó. Tem esse botão aqui. E tem ele aqui atrás também. Vou apertar os dois. Vamos ver. Ah, olha que show. Aí sim. Olha que legal. Então aqui vocês conseguem deixar a base no carro. E essa parte aqui tira, ó. Legal. Vamos pensar em outras formas de utilizar o dispositivo, somente retirando essa parte, né? Mas é isso aí. Vou pegar uma réguinha velha aqui. Vamos ver a abertura dele, ó. Ele fechado tem 5 centímetros. Ó. Tá? 5 centímetros. E aberto. Abre pra caramba, hein? Tá aberto, ele tem mais ou menos 8 centímetros e meio. Então dá pra colocar tranquilo qualquer posição que você quiser, ó. Vou pegar um iPhone aqui, ó. Que isso é a tela maior. Você pode ajustar tanto na horizontal, ó. Como na vertical. Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado aí. Espero que vocês curtam esse produto. Porque show de bola. Um abraço a todos. Um abraço a todos.